Uma caminhonete, uma S10 foi furtada na rua Capiberibe, lá no violim, no violim, não é no violim aqui não, Capiberibe é que não acasou, não é? É, ué, isso. No final da tarde de segunda-feira, poucas horas após, a caminhonete foi localizada pela polícia, estacionada em frente a uma casa na rua São Vicente. O veículo possui sistema de rastreamento e foi abandonado pelos bandidos na via. As placas, tanto dianteira quanto traseira, foram levadas pelos bandidos, que ainda não foram localizados pela PM, pela polícia. A S10 foi levada até o pátio da central de flagrante, Jogão, para a retirada do seu proprietário. Ainda bem que tinha o tal do rastreamento, rastreamento. É um alarme que os caras vão seguindo, né, Jogão? Existem duas maneiras de rastrear, Evandro. Via torres de telefone celular e via satélite. Algumas empresas utilizam só um, uma só outra, outras utilizam os dois. Então isso acaba ajudando, sim. Ajuda a recuperar, principalmente quando não se tem seguro.